Olá, mais um mês que acaba, gente, tá voando, a gente já praticamente, realmente não, acabou o mês de julho e não poderia deixar de trazer aqui pra vocês o vídeo de favoritos do mês de julho e já vou começar pro vídeo não se alongar muito e dizendo que eu queimei minha língua porque esse favoritinho é um produto que eu usei o mês inteiro e eu posso dizer que eu achava que era uma bobagem, não vou comprar, isso é frescura mas gente, eu comprei e me apaixonei, que foi essa tiarinha aqui, ela até sujou um pouquinho de base que a maioria das youtubers, bloggers, usam pra poder fazer maquiagem e eu achava que era uma bobeira, que eu falava assim, gente, é só colocar um arquinho, não precisa comprar um negócio desse eu amei, porque você consegue realmente colocar o cabelo todo pra trás e não atrapalhar na hora de fazer a preparação de pele e ele não machuca, porque tem muitos arquinhos tiara que a gente coloca eu não sei vocês, mas tem algumas tiaras que eu uso que dói aqui essa região e essa faixinha, ela é confortável, além de você prender, você tem conforto e não tem incômodo nenhum e sem contar que fica uma gracinha, né gente, muito bonitinho então essa tiarinha aqui, que tem um tecidinho que parece, sei lá, aqueles tecidos de roupão eu super recomendo pra vocês, se você grava vídeo, ou mesmo se você não grava vídeo você vai fazer sua skincare, pode comprar, é baratinho, a maioria das lojas Xing Ling vende e super recomendo esse mês de julho, as minhas bases favoritas eu falo as minhas, porque eu fiz uma misturinha o que eu mais usei foi esse BB Cream aqui da Latica e essa base, embora o nome tenha apagado essa é a Color Adapt da Make B a minha cor é a Mel eu confesso pra vocês que eu não gosto muito desse BB Cream da Latica sozinho então eu faço a misturinha dos dois, aí dá o meu tom porque o da Latica fica assim, muito esbranquiçado, sabe? e aí misturando essa base da Make B dá o tom certinho da minha pele e foi a misturinha que eu mais usei durante esse mês foi a base que eu mais usei eu não poderia deixar de trazer aqui pra vocês nos meus favoritos e foram então as bases favoritas do mês de julho o próximo produto que foi favorito esse mês que eu usei mais aliás, eu até mostrei ele no vídeo de produtos esquecidos preparação de pele com produtos esquecidos vou deixar aqui nos cards e no box de informação foi esse pó aqui translúcido da Mary Kay gente, como eu falei naquele vídeo eu não usava esse pó porque eu tinha dói eu tinha medo de acabar e não comprar outro porque ele é carinho, sabe? ele não é tão barato mas depois, quando eu fui gravar o vídeo de produtos esquecidos eu comecei a usá-lo novamente e foi o meu favorito ele é um pó bem fininho bem fininho mesmo a única coisa, assim, eu não diria que eu tenha um contra, né? porque não atrapalhou na minha make mas a única coisa, assim, que eu lamento é que ele é muito branco se ele fosse, assim, um pouquinho mais no tom de manteiga tipo pó da boca rosa seria perfeito corretivo favorito do mês também achei quando eu fui me preparar pra gravar o vídeo de produtos esquecidos foi esse daqui Natura Aquarela gente, esse corretivo, ele é muito bom ele é excelente excelente mesmo esse daqui, se eu não me engano, é o terceiro que eu compro tá até acabando porque ele é um corretivo que ele tem uma camada boa, sabe? ele é grossinho, mas ao mesmo tempo ele não fica tão pesado ele é muito fácil de esfumar dá uma cobertura excelente tem uma textura boa ele não é um corretivo que é seco, que craquela, sabe? o meu é na cor médio 22 super recomendo e foi favorito porque ele realmente é excelente mais uma vez, se você é inscrito aqui no meu canal e acompanha os vídeos favoritos sabe que esse produto já apareceu aqui outras vezes mas eu não poderia deixar de trazer que é esse blush aqui da FENSA esse blush eu comprei na região da 25 e eu falo, ele dura a vida inteira e mais seis meses gente, tem muito tempo que eu comprei ele eu já usei ele bastante e ele ainda tem muito produto como vocês podem ver, tá vendo? ele dura demais o que eu gosto, né, esse blush é que ele adiciona cor e ao mesmo tempo ele tem um glowzinho então dependendo do iluminador que você usa ele meio que orna então por isso que ele sempre é o favorito quando eu tiro ele pra usar naquele mês ele vai ser o favorito por um bom tempo e super recomendo pra vocês o meu iluminador favorito do mês de julho foi esse daqui da Belly Angel eu ganhei ele de brinde em alguma comprinha que eu fiz durante essa quarentena eu não lembro agora qual foi a comprinha ele é maravilhoso eu estou usando ele hoje, inclusive não sei se vocês vão conseguir ver aí o glow dele porque eu tô com muita luz aqui na minha frente tem uma cor maravilhosa maravilhosa mesmo e eu estou me tornando a louca do iluminador então foi um presente mais que perfeito foi o meu favorito do mês meu batom favorito do mês é esse que você fala que eu estou usando ele é um vermelho maravilhoso eu tô tentando olhar a cor dele aqui mas enfim ele é um vermelho da Latica gente, primeiro que eu acho a embalagem da Latica linda demais acho que eles capricharam, sabe? tão bonitinha essa tampinha com esse polazinho e ele é um batom que embora ele seja mate é um mate confortável eu já almocei hoje e estou o dia inteiro com batom e ele continua muito bonito e ele tem um tom de vermelho que eu gosto muito muito mesmo eu sou um pouco enjoada para batom vermelho mas esse daqui toda vez que eu uso ele faz bastante sucesso eu tirei umas fotos esses dias que eu me senti uma deusa me senti poderosa com esse batom porque ele é maravilhoso e por último mas não menos importante eu vim trazer aqui para vocês esse gloss da Max Love gente esse gloss ele é um gloss que a proposta dele é dar volume e eu vou falar para vocês vou até aplicar um pouquinho aqui que ele tem um cheiro maravilhoso ele tem um cheiro maravilhoso e na hora que a gente passa a gente meio que sente sabe? principalmente quando passa sem batom senti como se a boca estivesse formigando a intenção dele a proposta dele é dar volume eu não comprei nem com essa intenção de dar volume eu comprei simplesmente porque eu tenho um outro gloss da Boca Rosa porém eu tenho a sensação de que ele vem pouco produto e vai acabar muito rápido e aí quando eu vi esse daqui paguei super baratinho nele falei gente vou levar porque se o outro acabar eu tenho esse daqui e eu gostei muito ele tem um gostinho assim meio mentolado que me agrada e eu achei bacana essa questão do volume e quando eu peguei eu nem tinha reparado sobre isso mas foi o meu gloss favorito do mês tô gostando muito de usar ele e eu também recomendo ele pra vocês então é isso esses foram os favoritos do mês de julho eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aqui embaixo se vocês têm algum desses produtos ou quais são seus produtos favoritos que eu vou adorar trocar uma figurinha com vocês espero que vocês estejam bem na medida do possível durante essa pandemia um grande super beijo e até o próximo vídeo tchau turn it up turn it up on a higher level turn it up turn it up we got this turn it up turn it up turn it up Obrigado.